Olá! Olá! Hoje eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu estou na rua. Eu estou na rua. Fua é o caminho do caminho. Eu estou na rua. Em termos de direção, eu estou na rua. Eu estou na rua. Eu estou na rua. Eu estou em uma empresa. Eu estou na 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 empresa. Obrigado.